Eu tô no teu reflexo no espelho, no teu travesseiro, sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí, mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã, na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul, só pra me irritar, insiste e dizer que não é Tô na solidão, no elevador, no teu cobertor, num filme de amor, seja onde for Eu tô aí, mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar Eu tô aí, mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou No mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me cachou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância é tudo quase É de vir de volta daqui até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele 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 Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância é tudo quase É de vir de volta daqui até partir Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Um abraço, Paulinha Produções Tamo junto com o lado Um bom dia E aí Ei Dona da ração Assim você me quebra Parece que tem um coração Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da garzão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da garzão A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da garzão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da garzão A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você, você, você Tô cansado de pedir pra você dar um abraço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da garzão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da garzão Dona da garzão A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da garzão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da garzão A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você, você, você Você Amigo pirata, o CD, o Maiano de CD, o Leo Gravações, o Rodrigo da Londres Vocês de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Pra eu amar alguém de novo É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Puxa 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 Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Parceiro amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Meu parceiro Diogo Ordinário, tamo junto colado, meu velho Puxa, menino Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo, o seu comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Sente algo muito lindo Se é amor, não sei Mas a cor meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Se vai durar Jardel Produções, Gordinho de Arapiraca, tamo junto Carinha de anjo Carinha de anjo Jeitinho inocente Entrou na minha vida Iludiu minha mente Me desprezo com ausência Me dando chá de carinha Me dando chá de carícia Me largou por outro Sem medir as consequências Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Tana da dor que você me causou Tana da dor que você me deixou Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Tana da dor que você me causou Tana da dor que você me deixou Quando outras bocas se me deixou É em que da mídia O Maiano é estourado Carinha de anjo Jeitinho inocente Entrou na minha vida Iludiu minha mente Me desprezo com ausência Me dando chá de carinha Me largou por outro Sem medir as consequências Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Tana da dor que você me causou Tana da dor que você me deixou Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Tana da dor que você me causou Tana da dor que você me deixou Quando outras bocas se beijou Quando outras bocas se beijou Se foi sucesso Eu volto no repertório Beijando ao mais um boicinho Não vim por Maceió Erick da Mídia O Maiano é estourado Apaguei a luz do quarto Na cama do travesseiro Seu cheiro tá em todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora Nossa música que vai tocar Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer Que eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Em paz de esquecer Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Essa vai pra galera de São Paulo Meu parceiro Murino Soares Tamo junto Alô Crescita e Novare Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer Que eu sei que não sou capaz De esquecer o amor que você faz Antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Capaz de esquecer Se antes eu bebia Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Meu parceiro Júlio Magnata Tava tentando Tava tentando não amar Machuca Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Traz aí pra mim Um copo E o uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber Saber que ela está com o outro Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Meu parceiro Vinho Meu parceiro Vinho E minha amiga Jéssica Da Sensuality Story E Nito da Verdura Patrocinador Oficial do Boizinho Gilberto Gerraçai Pus! Um amigo me falou Que viu ela passar Com outras irmãs dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo E o uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Traz aí pra mim Um copo E o uísque E o gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Malvivo em Maceió Meu amigo enxerga em mídia Respeito índio Erick Davidia, o baiano estourado Tem mil novas, vovoizinho, atualizando O CH, vai meu filho, estourado Canal Erick Davidia Quando o povo me pegou, foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei Como deveu o estado, hoje eu tô comportado Agora sua pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Tem que respeitar o embaixador do fluxo menino Quando o povo me pegou, foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei O mundo é meu estado, hoje eu tô comportado Eu sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, tome a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, não se vá Puxa, me dá E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, oi, com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Nevinho, não vá, não vá, sim Nevinho, não vá, sim Bezinho, não vá, sim Entre ser seu amigo, eu não sou nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me encontrar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só avisar de esqueça E toda vez que você me disser Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Com litro cheio de cana e o coração chorando Eu tô pagando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito Com litro cheio de cana e o teu amor Com litro cheio de cana e o teu amor Com litro cheio de cana e o teu amor Tem que sofrer Tem que sofrer A nossa casa já não é a mesma E nem meu coração E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver assim Um lindo cheiro e ganho, o coração chorando E eu fazendo o meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito Luiz que com cachaça e com dor no peito De saudade e louca desse teu amor Tá ruim Tiago Cunha Lima, Lúcio Santa Cruz China, CDs, Bob e Léo, tamo junto Essa é mais estourada ainda, vai Eu tô perdido desse olhar que cega Essa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro E me vem da rua, diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Teve dez produções, Augusto Produções Pedrinho Augustos, Fabiano Oliveira Alô, Loura e Falco Eric da Mídia, o baiano estourado Alô, galera de Maceió Um boicinho pela primeira vez aqui, meu filho Barreira Produções, estourado Pertigão, tamo junto Angadano do Pão O Gil é moda Hoje eu vou viver em H E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra pesar Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tontor, tontor, tupá Alô, tontor, tupá Puxa uma porta Hoje eu vou vibriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra pesar Alô, tontor, tupá Alô, tontor upá E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Estúdio Evans, estourado, meu parceiro Johnny Vigia no CD do centro, pra que ser Deus Os morar Fica machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida A luta não topar Puxa e uma moda Hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa A luta não topar Puxa e uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Devil Novaes, ao vivo em Maceió DM10 Produções, Augusto Produções, Pedrinho Augustos, Fabiano Oliveira, meu parceiro Norival Puxa e uma moda E é devil Novaes Repertório novo do Boizinho Ao vivo em Maceió Eric da Mídia O Baiano Estou Já que eu vou fazer o contrato Se liga nas glátulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer o contrato Se liga nas glátulas Assina aí embaixo E não muda nada Tem que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui comigo O amor que eu perdi Não é fácil esquecer Já bebi até demais Pra curar a dor de paixão Sei que você Também está sofrendo Tá sentindo a mesma dor Que eu sinto por você Volta que eu quero te encontrar Eu tô te esperando lá na mesa do bar Chama na cadraga meu patrão Uma verdade é pra ser sincera Mas com você tá tudo errado Só invento uma desculpa Uma desilusão Vai pro lado ao contrário Uma verdade é pra ser sincera Mas com você tá tudo errado Só invento uma desculpa Uma desilusão Vai pro lado ao contrário E não me chame de safado E não me chame de safado